A grande reforma da Previdência no Brasil ocorreu em 5 de outubro de 1988, quando foi inserido no texto constitucional o direito à Previdência, o direito aos regimes próprios, o direito à aposentadoria especial dos trabalhadores rurais, a separação entre Previdência, Assistência e Saúde, formando o Sistema de Seguridade Social. O que aconteceu de 1988 para cá foram, na verdade, contra-reformas. Todas elas foram feitas para retirar direitos dos trabalhadores. Assim foi a reforma de 1998, com a inclusão da idade mínima para a aposentadoria. Assim foi a reforma de 2003, com a exclusão do direito à paridade e à integralidade para a maioria dos servidores, a aplicação de média aritmética e outros fatores que prejudicaram o direito dos servidores. E o que está em curso hoje no Brasil, o que está se propondo, não é muito diferente disso. Ela faz parte de uma proposta de reforma, grande reforma no Estado brasileiro, com o objetivo principal de diminuir o tamanho do Estado, fazendo com que o Estado fique o mínimo possível. Tanto que bastou o governo anunciar que poderia ser 65 anos a idade mínima para a aposentadoria, para que os bancos tivessem um aumento significativo na sua carteira de clientes, na área da Previdência privada. Então, o que está em curso no Brasil? Diz hoje no Brasil que deve ser feita uma reforma da Previdência porque os brasileiros se aposentam muito cedo, porque os brasileiros se aposentam com pouco tempo de contribuição e porque há um verdadeiro déficit na Previdência. Nós precisamos desdizer isso por quê? Primeiro, que não é verdadeiro que existe um déficit da Previdência se nós considerarmos que, durante um longo período, quando as pessoas se aposentavam e viviam muito pouco, não foi acumulado o recurso. E segundo, que fala-se que o dinheiro arrecadado com a contribuição dos trabalhadores e a contribuição patronal não é suficiente para pagar as aposentadorias. Se nós considerarmos só essas duas fontes de receita, é verdadeiro. Mas nós precisamos considerar toda a receita da Seguridade Social e precisamos considerar também que várias isenções fiscais são feitas para o governo. Isenções da contribuição previdenciária patronal de entidades filantrópicas, de igrejas e outras instituições. Porque, segundo estudos, só em 2015 o que houve de renúncia fiscal daria toda a despesa com um sistema único de saúde o ano inteiro. Mas o que está se propondo hoje, o que a gente ouve, porque ainda não há nenhuma proposta no Congresso Nacional. A proposta de rever a aposentadoria dos trabalhadores rurais, para exigir deles uma contribuição específica, como se eles não contribuíssem. A mudança, a regulamentação das aposentadorias especiais, não com a finalidade de beneficiar os trabalhadores, mas com a finalidade de impedir que esses busquem na justiça e consigam a aposentadoria sem idade mínima, com integralidade e paridade. Então, quando se fala em regulamentar a aposentadoria especial, está falando em estabelecer critérios mais rigorosos para a sua concessão. O que se coloca também, e com bastante força, e aí está dito, a igualdade de idade e tempo de contribuição entre homens e mulheres. Sob o argumento de que as mulheres se emanciparam na sociedade e conquistaram seus direitos, e que, portanto, não há justificativo para se aposentarem cinco anos antes do que os homens. O que nós sabemos, obviamente, que não corresponde à verdade. Mas a questão central que está colocada é a proposta de que nenhum trabalhador brasileiro se aposente com menos de 65 anos de idade. Se essa proposta for aprovada, nós temos algumas consequências muito importantes. Em alguns estados do Brasil, em algumas regiões do Brasil, a expectativa de vida dos homens, por exemplo, é de 67 anos de idade. Portanto, eles se aposentariam aos 65 e viveriam dois anos. E no restante, mesmo no restante do Brasil, as pessoas se aposentariam e receberiam a aposentadoria por seis ou sete anos e depois morreriam. Então, não significa apenas aumentar a idade mínima e reformar a Previdência. Mas se eu aprovado isso, nós podemos dizer que nós estamos acabando com o regime de Previdência dos trabalhadores como um todo. E, no caso dos servidores públicos, as regras seriam as mesmas. A busca seria de igualdade entre homens e mulheres e ninguém se aposentar com menos de 65 anos de idade. O que teria as mesmas consequências, que eu já disse, com relação aos servidores públicos. E outras questões que dizem respeito ao financiamento e tudo mais. O que acontece, o que está colocado hoje para nós e que é importante analisarmos? As pessoas perguntam. E se eu já tenho a idade para me aposentar e não tenho tempo de contribuição, eu adquiri o direito? Não. Eu tenho o tempo de contribuição, mas não tenho a idade mínima. Também não adquiri o direito. Em Previdência, só adquire o direito aquele que completou os requisitos para a aposentadoria. Quais sejam os requisitos de idade e tempo de contribuição. Então, aquele que tem idade e não tem tempo de contribuição terá que contribuir até completar o tempo necessário. E o contrário também. Aquele que tem o tempo de contribuição e não tem idade terá que trabalhar até completar a idade mínima. Se for aprovada essa regra de se aposentar aos 65 anos, nós podemos dizer que praticamente deixa de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Uma servidora, uma mulher que começou a trabalhar com 15 anos de idade, quando ela completar 30 anos de contribuição, ela terá 45 anos de idade. Mas, pelas regras, ela terá que esperar os 55. Mesma coisa, um homem que começou a trabalhar aos 18 anos, quando ele completar 35 anos de contribuição, ele terá 53 anos de idade. Mas, pela regra atual, ele terá que esperar até os 60 anos. E, se vier a regra dos 65, ele terá que esperar até os 65. Então, isso é importante. O que é que precisamos dizer? Que a Constituição Federal fala que a lei não pode violar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico prefeito. Então, o que a gente tem dito? Aquele que completou os requisitos para se aposentar, não poderia ser atingido pela reforma naquela regra que ele adquiriu o direito. Se ele adquiriu o direito, por exemplo, na regra da idade, aposentadoria por idade, a mulher é 60, o homem é 65, se tiver uma mudança que altere isso, ele não perde esse direito. Por outro lado, aqueles que não cumpriram os requisitos para nenhuma regra da aposentadoria, ele não adquiriu o direito. O que significa que ele não tem o que fazer a não ser engrossar o movimento daqueles que são contra a reforma da Previdência, para impedir que esse ataque, mais esse ataque, seja feito aos direitos dos trabalhadores. Então, como enfrentar isso tudo? Essa que é a questão. A primeira coisa é as pessoas compreenderem. Foi publicada uma pesquisa recentemente dizendo que 86% dos entrevistados brasileiros, no caso, conforme a pesquisa, dizem que sabem nada a respeito da Previdência. E apenas 11% dizem que sabem muito ou o suficiente. Então, nós temos um grande desconhecimento a respeito da Previdência na sociedade. Então, por isso, primeira coisa, é importante conhecer e compreender o que está acontecendo. E segundo, que é muito importante se envolver nas mobilizações, nas atividades, na resistência, para impedir que ocorra isso. Porque, da forma como está colocada, se essa reforma realmente for aprovada e for assim para o Congresso Nacional, perderão trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, porque falam em mexer na aposentadoria do trabalhador rural, perderão servidores públicos e perderão trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência. Porque a ideia é consolidar aquilo que sempre tentaram fazer com as reformas da Previdência. Que é o quê? Fazer com que o servidor se aposente o mais tarde possível, fazer com que o trabalhador se aposente com o menor valor possível e fazer com que o trabalhador, o servidor público, no caso, se aposente sem paridade com o servidor ativo. Lembrando que é preciso quebrar um outro mito, o mito de que não existe idade mínima para se aposentar no Brasil. Não é verdadeiro. Os servidores públicos têm idade mínima desde 15 de dezembro de 1998 e os trabalhadores do regime geral, caso eles queiram se aposentar sem cumprir uma idade mínima, eles até podem. A mulher completou 30 anos, o homem completou 35 anos, pode se aposentar. Mas é, depois de aplicada a média aritmética de todo o período de contribuição, ainda é aplicado o fator previdenciário, que quanto mais jovem a pessoa se aposenta, menor será o valor da aposentadoria. Mesma a regra dos pontos que foi feita para o regime geral, que se iguala a regra dos pontos dos servidores públicos. É importante dizer que, a partir de 2018, a cada ano, será aumentado um ponto. Portanto, até 2023, mesmo que não ocorra nenhuma reforma na Previdência, haverá um aumento de idade mínima ou tempo de contribuição de 5 anos para os trabalhadores. Então, é muito importante resistir e não ceder. Reafirmando mesmo que quem já adquiriu o direito de se aposentar não precisaria, porque se eles violassem esse direito também, eles estariam violando não só a questão previdenciária, mas todo o ordenamento jurídico brasileiro que preserva o direito adquirido. E aqueles que não adquiriram o direito de se aposentar não têm o que fazer a não ser enfrentar e impedir que ocorra a reforma da Previdência.